Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje é um vídeo de testando produtos comprados aqui em casa Vocês já sabem, acredito eu, porque vocês me seguem na rede social E se não me seguem, eu vou deixar todas as linkadinhas aqui no box de informações E também eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar Não tem desculpa pra não seguir lá nas redes sociais Porque lá eu posto tudo o que acontece do lado de cá Então se você me segue, sabe que eu comprei essa panela maravilhosa Era um sonho de consumo, principalmente só porque ela é amarela, né gente? Porque assim, eu não precisava de uma panela elétrica de pressão, porque né? Enfim, mas a Fun Kitchen, mais uma vez inovando aí, criou essa panela amarela E eu, lógico, me dei de presente, né gente? Porque eu mereço, né? Eu mereço Enfim, esse não é um vídeo de resenha sobre essa panela, tá? Então assim, eu ainda estou em fase de testes, eu estou testando Eu já fiz feijão duas vezes nela, de duas formas diferentes Então assim, eu vou avaliar qual é a melhor e vou também compartilhar com vocês Uma forma melhor de fazer feijão nela Eu já vou adiantando pra vocês que é muito prático Então se você é uma dona de casa que trabalha, que não tem tempo aí, tá vivo na correria Pode comprar, que ó, tá garantido Então depois eu faço um vídeo mais completinho pra vocês, falando um pouco mais da panela Já tem mais ou menos umas duas semanas que a Karina pede pra mim que ela quer comer milho cozido Gente, vocês não acreditam que ela não gosta de milho de latinha, mas ela gosta de milho cozido? Vai entender, né? Então eu fui na feira, comprei milho cozido E eu nunca fiz milho cozido na minha vida, nem na panela tradicional, nada Sempre comi feito pela mamãe, né? Porque assim, né? Tipo mais prático, chegava lá, já tava pronto Mas eu resolvi fazer pra ela e assim, eu vou utilizar a ferramenta que eu tenho, né gente? De curiosidade, eu vou testar fazendo milho cozido aqui na panela Eu confesso pra vocês que eu tô assim, né? Não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar, então eu vou compartilhar com vocês Então se der certo ou se der errado, vocês vão saber sabe por quê? Porque vocês vão continuar aqui comigo Então assim, a panela já está aqui posicionada Ela já está ligada na tomada Então eu vou abrir, tá? Ela abre super fácil Eu não vou ficar dando muitos detalhes Porque como eu falei pra vocês, eu quero fazer uma resenha certinha sobre a panela Então eu já tô com o meu milho aqui, ó Cortadinho Então eu vou colocar aqui na panela Bom gente, o milho ficou assim dentro da panela, tá? Então eu já preferi fazer ele cortadinho assim, até pra caber mais A panela já tá mais ou menos pré-aquecida Porque como eu já tinha ligado na tomada Ela já tá um pouquinho quentinha E eu vou acrescentar água A panela já vem com umas medidas aqui dentro Então eu vou acrescentar água Pelo menos que seja suficiente Pra cobrir todo o milho aqui dentro da panela Tá? Então já cobriu todo o milho Inclusive eles estão aqui boiando Conforme vocês estão vendo Bom, então já estão cobertos, né? E eu vou tampar a panela Fechei Fechei Mais ou menos A uma hora Então tá aqui Olha o Cuco querendo participar do vídeo Releva, né gente? Porque ele Ele quer participar Ele é filho de De uma mãe blogueira Então E aí eu vou colocar aqui pra fazer E vou deixar aqui funcionando E volto pra mostrar o resultado final pra vocês Então Até já Depois de uma hora Tá aqui pronto Eu coloquei agora aqui na pia Pra tirar a pressão Então Vocês estão vendo a válvulazinha aqui, né? Deixa eu virar pra vocês Fica mais fácil Tá vendo? Eu espero cinco minutinhos Depois que a panela Termina de funcionar Porque eu acho que Espirra menos água Eu não sei se é uma característica Das outras panelas também Mas a minha Assim Se logo na sequência Eu já vou lá e tiro A pressão Ela espirra água Então vamos ver se os cinco minutos Vai ajudar Então com muito cuidado Você tem que puxar aqui Pra parte mais altinha Tá vendo? E começar A tirar a pressão da sua panela Bom pessoal Agora eu vou abrir a panela Ver como que ficou O milho sujeito Tá muito simples, né? Então tirou a pressão Só abrir Tá bem quentinho Eu vou mostrar aqui Pra vocês de pertinho Olha como tá bonito Tá vendo? Agora vamos ver se ficou bom, né? Bom pessoal Agora chegou a hora da verdade Eu vou tirar aqui o milho Da panela Vou colocar aqui no pratinho Bonito pelo menos ele ficou, né? Então vamos ver Se ele ficou legal Se ele ficou molinho Aparentemente ele tá bem molinho Eu acho que eu deixaria Um pouquinho mais de tempo Eu acho que assim Por mais que ele já esteja al dente Eu acho que ele poderia ter ficado Um pouquinho mais molinho Então fica aqui a minha dica Tá? Pra quem quer cozinhar Então de repente Colocar um pouquinho mais de tempo aí Pra ficar melhor Eu vou colocar aqui Um salzinho agora Hum, bem gostosinho E também vou passar Uma manteiguinha E vou experimentar É lógico Porque eu não sou de ferro, né? Aqui com o milho Então eu vou experimentar agora Pra ver se ficou legal Ele tá assim Aparentemente Parece que ele tá um pouquinho durinho E eu preciso comprar aqueles negocinhos De segurar milho Porque ninguém merece, né? Segurar milho quente Então eu vou usar o garfo Porque quem não tem cão Caçar com gato Vamos lá A gente tá apanhando Do milho aqui quente É isso mesmo, gente Ficou muito bom Ficou muito legal Super aprovado Só que eu acho que eu deixaria Mais uns cinco minutinhos aí Pra ele ficar um pouquinho mais molinho O que não significa Que não ficou bom Mas aí você vai dosando o tempo Então na opção feijão Você coloca um pouquinho mais pra cima Pra ficar um pouquinho mais de tempo Pra ficar bem legal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí do amor Compartilha nas suas redes sociais Siga também o Facebook Aqui do canal E também se inscreva Pra que você não fique por fora De nenhum vídeo Que postamos aqui pra você, tá bom? Temos vídeo novo Toda terça e sexta-feira Às 18 horas Você já tem um encontro Marcado aqui com a gente Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau